Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um top atualidades que já está aí na sua telinha. Semana de 24 a 30 de outubro e o mural de notícias, o macaco mora ao lado. América Latina gera 10% das emissões globais, veja países que mais poluem. Casamento infantil atinge 20 mil meninas por dia. Incêndio que já destruiu 26% da chapada dos veadeiros foi causado por ação humana, diz chefe do parque. E governo curdo oferece a Bagdá congelar resultados de referendo de independência. E claro, né? Uma vez lido o mural de notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. E claro, né? Voltando aqui para continuar o nosso top atualidades, prometendo aquela aulinha de destaque, vamos lá? Porque o título aí é meio estranho, não é? O macaco mora ao lado. Ué, mas o que pegou então? Então, essa aí é a reportagem que saiu na Folha de São Paulo, que a gente achou por bem colocar como destaque. Por quê? Porque foi encontrado, né? Ali no morto florestal, um macaco aí, morto, vítima, claro, do vírus da febre amarela, hein? Isso. Então, óbvio, nós agora estamos indo para a época das chuvas, nem candidato, a gente, nós já estamos aí na primavera, cada dia, né? Cada semana vai ficar um pouco mais quente e óbvio. E aí estamos indo para o verão e o verão chove todo dia, por exemplo, já está chovendo regularmente essa primavera. O verão vai chover um pouco mais, porque é assim que manda, não é? O clima aqui na nossa região, o Brasil é um país predominantemente tropical, esquentou, chove mais. Então, verão, principalmente, chove. E aí vai chegar, como sempre, aqueles surtos, né? Surto de febre amarela, de zika, de chikungunya e por aí adiante. Então, como foi encontrado o macaco morto, vítima do vírus lá no orto florestal, então fez o governo, por bem, fechar o parque. E aí, claro, achamos por bem aqui trazer a reportagem para você, porque a situação é a seguinte, não é? Qual é a situação, enquanto eu for passando aqui os slides, eu vou falando com você, qual é a situação atual de febre amarela em São Paulo? Então, o governo fechou o parque Ayanguera e o orto florestal, porque, como eu disse e agora vou repetir, foi encontrado um macaco morto. E aí, o que que pega, né? Há registros de febre amarela agora atualmente aqui na capital? Não, não há. Houve sim no estado 22 casos de febre amarela, mas aqui na capital não foi ainda detectado nenhum caso. Então, não esquecendo que foi encontrado um macaco morto. Quer dizer, o caso da febre amarela urbana, isso eu lembrei aí no top desse ano ainda, mas lá no primeiro semestre, o que preocupa mais as autoridades é a febre amarela urbana. Ela sim é perigosa. A silvestre não preocupa tanto, mas é claro que as autoridades não podem dar bobeira e nem também a população deixar de colaborar, ok? E o vírus? E o vírus, ele é transmitido através de quem? O vírus, ele é transmitido pelo macaco? Não, ele é transmitido pelo mosquito. Então, é um mosquito, que inclusive o nome é muito importante, não é? Deixa eu pegar aqui, o nome que é um nome meio complicado, é o Aemagogos. É o Aemagogos, o mosquito que picou esse macaco que foi vítima aí do vírus, foi o Aemagogos. Então, é esse mesmo mosquito que pode picar o ser humano. Então, o macaco não transmite a febre amarela. E também a questão da prevenção. O que é melhor, então, para prevenir a vacinação? Tanto que os seguintes bairros, não é? O Tremembé, ali a região, o bairro do Horto, o bairro do Tremembé, não é? Eles estão, Cachoeirinha, Cachoeirinha, Casa Verde. Você que mora aí na Casa Verde, ou Cachoeirinha, ou Tremembé, já deve ter visto aí a campanha, se não viu, vai atrás da vacinação que o governo está fazendo. Por quê? Porque isso previne que o Aemagogos pique e transmita a febre amarela para mais pessoas. Então, é isso que eu acho que seria legal ter dito aqui para você. E quem é que deve ser vacinado, não é? O caso aí, você fala, poxa, será que eu tenho calma? Calma, isso na reportagem aqui, o link já está aí embaixo para você, está dizendo isso. Não, não é para ninguém sair correndo aí para o posto de saúde e achando que agora nós vamos ter febre amarela aqui na capital. Não é bem assim. E os que moram aí na Casa Verde, no Horto, não é? No Tremembé, uma única dose é o suficiente. E, claro, não esquecer de novo, novamente, como eu disse, que você tem aí a febre amarela mais perigosa, é a febre amarela, no caso, urbana, mas os casos que foram encontrados no Brasil agora recentemente foram todos silvestres. E vamos lá, continuando aqui o nosso top atualidades, mundo natureza. A América Latina gera 10% das emissões globais. Veja países que mais poluem. Então, não se esqueça, hein, candidatou. Copa 21, a mais importante das conferências climáticas de Paris, não é? Copa 21, Paris 2015. Todos os países que participaram, prometeram ser signatários, inclusive os Estados Unidos. Que você não vai esquecer, esse ano, o Trump tirou os Estados Unidos da Copa 21, o que é muito preocupante. Alguns países ainda não ratificaram, o Brasil já ratificou. Só que aí tem o seguinte, não é? Aqui na América do Sul e também na América Latina, o Brasil é o país mais poluidor. Isso segundo a Copa 21. Então, são dados importantes. Isso está sendo lembrado aqui nos textos. Acompanhe, leia aí o link, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui. Relação. Emissões globais e mudanças climáticas. Sugestão de leitura. Brasil é responsável por 3,6% das emissões de gases estufa no mundo. Mundo casamento. Casamento infantil atinge 20 mil meninas por dia. Então, principalmente, isso é feito nessa história de casamento infantil em países islamizados. Em alguns países islamizados, meninas de 10, 9, 11 anos, são já orientadas a... Vai casar aí com o adulto. Uma coisa que, para a nossa cultura, que é meio estranha, meio não, né? Eu acho que é estranha por completo. Só que tem aí alguns dados curiosos. Em alguns países cristãos, isso também ocorre. Tanto que você vai verificar aqui no texto que o Equador, por exemplo, assim como o Costa Rica, já estabeleceu aí normas, leis, que impedem meninas de menos de 18 anos se casarem. Então, o que é extremamente positivo. Relação violência doméstica e sexual, casamento precoce, sugestão de leitura, ONU aponta casamento infantil e 3 milhões de brasileiras. Mundo incêndio. Incêndio que já destruiu 26% na Chapada. A Chapada dos Veadeiros foi causada por ação humana, diz chefe do parque. Lembrando que a Chapada dos Veadeiros, ela fica ali na região de Cerrado, cujo clima aqui no Brasil chamamos de tropical típico. O que seria o tropical típico? Ele tem aí duas estações no ano básicas, verão chuvoso e o restante do ano seco. Então, você vai ter aí verão, o verão é chuvoso, janeiro, fevereiro, março. Que principalmente aí a região do centro-oeste, onde você vai ter é o Cerrado, a maior vegetação genuinamente brasileira. E, claro, se o clima é chuvoso só no verão e o restante do ano é seco, dar o que dá, infelizmente, pessoas irresponsáveis acabam contribuindo para a destruição aí do meio ambiente. Relação. Incêndio na Chapada dos Veadeiros e meio ambiente. Sugestão de leitura. Incêndio florestal adia a reabertura do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Mundo Governo. Governo curdo oferece a Bagdá congelar resultados de referendo de independência. E aí aquela questão de separatismo, que a gente, eu aqui com vocês, já venho discutindo. O caso da Cataluña, o caso aqui na Cataluña, lá na Espanha, claro, e o caso aqui dos curdos do Iraque. Cataluña, o governo espanhol, o Rajoy, está pegando pesado com o Pitmon. Você já deve ter dado uma olhada, não é? E, óbvio, o governo também de Bagdá, a capital do Iraque, não está querendo facilitar as coisas para os curdos. Por isso aí, a gente achou por bem lembrar você disso através dessa reportagem, que o link está aí para você conferir. Relação. Congelar os resultados do referendo de independência do Iraque e represália ao referendo. Sugestão de leitura. A presidente curdo diz que sim, venceu o referendo pela independência. E vamos, então, à solução do desafio da semana passada. E se você não viu qual é o desafio, está aí na sua telinha e escolha, espero eu, a alternativa E. Então, dez anos após ter entrado em vigor, o protocolo de Kyoto tem um diagnóstico claro. O acordo fracassou. O acordo fracassou. Na época, lá ainda, no governo Bush, os Estados Unidos deixaram bem claro que não assinariam o protocolo de Kyoto. Quando o Obama assumiu a questão, a questão principal levantada no protocolo de Kyoto, que era a diminuição das emissões dos gases de efeito estufa, já tinha ido. Então, não adiantaria nada o Obama pegar o protocolo e assinar. De lá para cá, isso aí, desde meados de 2008 para cá, foi cogitado costurar aí um novo protocolo. Isso não deu certo. Lembrei agora há pouco sobre a COP21. Nós tivemos, então, a mais importante, não foi aí costurado um novo acordo. A COP22, ali em Marrocos, também não deu certo. E esperamos, então, que o novo protocolo venha a ser feito. E, por enquanto, o protocolo de Kyoto está aí quebrando um gado. E vamos ao desafio dessa semana. Recentemente, em votação do Supremo Tribunal Federal, decidiu-se que as universidades públicas brasileiras poderão cobrar mensalidade dos alunos matriculados em cursos de A, especialização, B, mestrado, C, graduação ou D, doutorado. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 24 a 30 de outubro. Esperando que você tenha gostado, que seja muito útil aí para a sua pesquisa, para a sua leitura, para a sua preparação aí para os concursos que estão chegando, né? Que vai cair atualidades, claro. Prometendo voltar a semana que vem. Eu, o NEAF, trabalha aqui e você mantém o foco aí. Até lá.